Vigilhão da Celebraia em Volta Redonda Solta a voz Solta você, levante a mão, vai Como Davi O que? Diante da morte Não vou Ele adorou Naquela situação Depois que o filho Morreu Será que pode ser Assim Nos dias de hoje Mesmo na decepção Deus achar Levante a sua mão É muito Da aprovação A louva Abre mão da própria dor E Deus adorador Esse adorador Já amanhece Esse adorador Esse adorador Já tem milagre esperando Esse adorador Quando abre sua boca Nós queremos Esse adorador Esse adorador Não tem momento E nem dor Ele se erra e é torna Porque sabe que o Senhor A adoração Faz o que? Abre a mão De Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Levante a tua mão E adora comigo assim Ele fez o que? Ele entrou Aonde? No templo Para adorar Deixou seu luto Deixou seu lar Queria saber O pensamento de Davi No momento dessa adoração O coração de Deus se derreteu O que é meu irmão? Ao ver Davi Romper seu luto Foi o que? Foi o que esco Levante a sua mão E adora assim Davi se prostrou Fez o que? Rasgou o seu coração Deus curou a sua dor Através da sua dor Esse adorador Já amanhece Esse adorador Esse adorador Já tem milagre esperando Esse adorador Quando abre sua boca Faz o inverno estremecer Esse adorador Não tem momento que nem dó A qualquer momento Ele se ergue a dó Porque sabe que suja A coração Faz o que? Moque a mão Segura a mão dele Segura a mão dele aí Segura a mão dele Levante a mão dele Levante a mão dele assim Levante a mão Sacode ele aí Sacode ele Sacode ele Sacode ele Sacode ele Sacode ele Sacode ele Receba a glória Passa fogo Passa, passa Atore, 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 atore Não importa a situação Atore, atore o que? Atore, atore, atore o que? Atore, adore, atore, atore, adore, atore, adore, meu irmão Adore, 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 adore Não importa a situação Esse adorador já foi esse ador Do esse adorador já tem milagre esperando Do esse adorador quando abre sua boca Esse adorador não tem momento em nenhum A qualquer momento ele se ergue agora Porque sabe que sua adoração Faz o que? Move a mão de Deus Levante as tuas mãos, acesse as tuas mãos Receba o teu milagre Levante as tuas mãos, receba o teu milagre Adora, adora, adora Agora vira frente a frente aí, vira Vira frente a frente, vira aí Frente a frente Levante as tuas mãos sobre ele